Olá pessoal, então eu estou aqui hoje para a gente continuar o nosso vídeo de ontem para fazer a centopeia para menino, né? Com a cor assim bem mais, combinando, né? Com o quartinho de menino. Então, a gente fez a centopeia Babalu e hoje nós vamos fazer o do menino para a gente resolver esse nome até o final, né? Que não, porque nós vamos dar a centopeia do menino. Bom, eu escolhi essa estampa, olha, que já imita um bichinho, né? Olha, está vendo? É cinza, está vendo? É bem neutro, que combina aí com o quarto, com certeza. Queria convidar você para vir aqui fazer parte da nossa família de arteiras e para você que está chegando agora no nosso canal e não conhece, Fica aqui com a gente, no Arte em Casa, vai ser muito bacana. Eu quero que cada dia essa família aumente mais e mais. Então, dê um like, se inscrevam no canal, não deixem de fazer isso porque é muito legal para mim, é muito legal para o nosso canal. E aí a gente vai crescendo cada dia mais e unindo nossas forças, né? Para propagar muito bem o nosso artesanato, mostrar que quando a gente faz com as mãos, a gente usa o tempo, o coração, a gente faz a criatividade, a gente florar, né? Então, é muito aflorar, perdão. Então, é muito legal isso. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer, então, a centopeia do garotinho, né? E aí vamos começar pelo rostinho, que ontem eu não fiz pelo... Vamos começar pelo meu terror. Eu até deixei aqui para a gente fazer antes de eu fechar, que aí a gente já faz ele aqui. A boquinha, eu fiz aqui, gente, ó, os tamanhos. Mas vamos repetir de ontem, né, Camila? Porque de repente a gente, né, fala de novo, quem estiver chegando no canal agora e não viu a nossa outra centopeia. A de 32 é o rostinho e a de 30 é o corpinho. O corpinho eu fiz de 5 e o rostinho 32. Agora vocês vão ficar à vontade. Podem fazer o corpinho maior de 6 peças. Pode também aumentar as rodinhas, se vocês quiserem. Eu achei que o tamanhinho tá muito legal, né? Então, agora, eu deixei. O bege do algodão cru, até comentei com o Camila, eu fiz pelo lado do avesso, pra vocês também verem como é que é. Então, o lado direito, ele tem todo um trabalhadinho. E esse aqui eu fiz do lado do avesso. Agora, a boquinha dele, a gente vai fazer também com alinhavo, pra ficar igual a da menina. A gente vai fazer toda em alinhavinho. É uma boquinha de um lado ao outro, bem abertinha, alegrinha, né? Então, aqui é muito fácil a gente fazer, porque a gente vai fazendo ela toda alinhavadinha. Fica super bonitinho, fica bem delicado, pra não ficar uma coisa assim tão marcada. Eu escolhi a opção de fazer assim, olha, tá aqui. Bom, então, agora, olha, eu já vou aproveitar e já vou... Eu risquei, tá, gente? Olha, eu risquei três... Eu coloquei aqui, olha, exatamente o lugarzinho do botão e risquei os cílios. Porque vocês sabem que eu falei já ontem, brinquei a beça com o nosso vídeo, que eu sou muito complicada pra fazer essa parte. Então, conversei com a Camila, a gente tava vendo que é melhor eu riscar, que aí eu, olhando de frente pra mim, riscando, ficou bem mais fácil de eu fazer. Aí, agora aqui, ó, essa aqui, como é grande, a sobrancelha do menino eu vou fazer maior, então, eu vou fazer com pontinho atrás, tá? Olha só. Deixa eu virar aqui de cabecinha pra baixo, pra vocês verem, ó. Eu vou pegar aqui e vou pegar no meio. Ó, a linha pro lado de lá. É o que eu quero subir. Quero subir a linha, então, é pro lado de lá. Ó, vamos aqui, subindo. Aí, a sobrancelha sendo assim, eu posso fazer desse jeitinho com a linha subindo. Agora, vamos passar pro lado de lá. Por aqui mesmo, pô, né, grosso, ó. Vocês podem passar, não precisa se preocupar. Aqui tem que botar bem mais na retinha, deixa eu voltar aqui, pra não ficar um pontinho mais pra baixo. Pra poder ficar bem retinho, ó. Vocês podem chegar até um pouquinho mais pra frente aqui, ó, pra na hora não ficar torto. Olha só. Que aí, ele continua seguindo a mesma posição ali. Então, agora aqui a gente começa. Essa parte aqui, ó, vai no meio. Porque o próximo eu já pego aqui e no meio. O primeiro a gente pega, onde não tem nada, a gente vai ajeitando. Agora aqui, não. Então, vocês veem que a gente consegue fazer melhor, né, gente? O outro eu deixei pregado pra adiantar a nossa centopeia. Acabei me apertando mais, porque eu fico querendo fazer pra vocês verem. Ainda fica mais difícil ainda, né? Então, agora aqui eu falei, vamos fazer primeiro o roxinho, que eu fico mais despreocupada. Pra depois, então, eu pregar o rosto. Um pouquinho pra lá. Agora vamos ver aqui. Olha, então vocês veem que já mordei as duas sobrancelhas. E agora eu vou fazer isso aqui, essa parte aqui, ó. Pego aqui do lado. Que rende mais, ó. Aqui eu pego aqui e aqui pra cá. Prontinho. Então, aqui a gente já está com essa parte toda, olhem só. Resolvida. Faltando agora só mesmo colar os nossos olhinhos. Como eu já falei com vocês, eu não tô pregando o olhinho, porque ele fica meio pra fora. Ele não fica tão presinho. Por isso que eu tô preferindo colar o olhinho. Vamos colar ele assim, ó. Eu prefiro assim, ó. Primeiro você prega ele. Que aí também fica bem... Ó, a gente vai pegar ele aqui e aqui. Olha só. Vamos de dois pra lá e pra cá. Já pego os dois de uma vez só. Pronto. Pegamos aqui, agora é só a gente dar o nozinho. E a gente colar assim é melhor, ok? Agora, gente, então, ó. Vamos pregar o olhinho. Aí, com a cola quente. Vamos pregar o outro. Eu tava aqui querendo fazer ele ficar com o olhinho meio que trepando assim, um bocadinho em cima do outro. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Deixa eu ver se dá certo. Segurar aqui só um pouquinho. Agora, olha. O nosso narizinho é a mesma de carapinha, mas só que eu vou colocar pretinho, peludinho, tá? Do mesmo jeitinho lá da menina. Olha, a gente vai colocar ele aqui. Prontinho. Agora, então, a nossa carinha já tá pronta, né? Agora, a gente já pode trabalhar com ela, colar, costurar. Bom, o que que eu quero agora fazer aqui com vocês? Vamos fazer essa parte das anteninhas, olha. Deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer nos meninos, que é uma gracinha. Esses pezinhos, olha. Pro menino, a gente vai fazer um pezinho, todo assim, fofo, olha. Que é esse molde aqui, tá? Esse é um molde, parece até uma botinha, né? Mas é um pezinho. E aqui é a anteninha. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, já tá cortadinho na carapinha. Olha. Que eu vou fechar do lado. Aqui, sem nada de demora, vamos fechar esse aqui. E eu vou pregar primeiro a anteninha. A anteninha também, olha. Ela tá aqui, ó. Já costurei, virei, enchi e fechei aqui. E a gente vai colocar ela aqui, ó. No lugarzinho aqui, onde a gente vai querer pregar todas as duas, ó. Vamos para o meio aqui, ó. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Pontinhos invisíveis. Que é muito legal, muito fácil de fazer. Olha só. Vocês já estão aí super craques nos nossos pontinhos. Não tem dificuldade nenhuma. Olha na lateral do bichinho, pra vocês poderem conseguir colocar no centro certinho. Vamos rodando. Porque depois que a gente fechou, é fácil aqui de colocar. Vocês vão fechar direitinho e começar a costurar a parte de trás com a parte da frente, ó. Olha só como fica bonitinho. Olha isso. Tá certo? Então, depois de fechadinho, ó. Viu como não tem erro? Costurou dos lados, fechou aqui, ó. Ficou larguinho. Esse larguinho, dá pra gente fazer isso que eu fiz agora. Então, aqui a gente já faz o acabamento. Já tá super pregadinho. A gente vai fazer o outro. Então, ó gente, olha só que gracinha que tá. A anteninha tá aqui. Já costuradinho, a gente vai agora unir na parte da frente, ó. Vai ser costurinha com costurinha, né? Porque o resto do corpinho, não. O resto do corpinho é sempre pra frente. Que a gente coloca o... O fechamento do fuchico. Só aqui que há um encontro. Do rostinho com a primeira parte. Né? Então, aqui agora, ó. A gente vai fazendo a mesma coisa, ó. Retinho. Vão pegando aqui. Vamos só passando. Virando. Ó, vamos rodando de acordo. Pode puxar. Vamos rodando. O importante é que aonde vocês forem pregar, tem que ser retinho. Senão, não fica certo, não. Vamos lá. Vem, Camila. Puxa atrás aí, pra você poder dar uma puxada pra mostrar. Mas é isso aqui, ó. Também elas já estão ficando... Só quem tá entrando no canal agora, que vai começar a ver esse pontinho, que é retinho. Pega lá, pega cá. Mas, olha. Tudo no esquema. Minha família arteira tá cada dia mais esperta, fazendo cada coisa mais fofa. Vocês não têm noção de como que eu me sinto emocionada quando eu vejo vocês postarem alguma coisa lá no Facebook. Eu fico encantada, apaixonada. É uma alegria total. Porque eu vejo que a gente tá dando frutos. Isso aqui é o mais importante do trabalho da gente. É saber que as pessoas estão curtindo, gostando e fazendo o bem feito. Tem recebido muitas notícias legais de vendas. Sabe? É muito, muito prazeroso isso. É isso que move o mundo, né, gente? Amor, carinho. Não adianta. O bem é que traz alegria, felicidade. Então, olha. Aqui a gente termina. Aqui eu vou fazer um fuchicão agora, pra vocês verem como que eu enchi certinho. Olha. Olhando de ladinho aí. Olha que legal. Todo pregadinho. Tudo pregadinho. Desbalança bastante a máquina, mas é porque justamente a gente quer que chegue até você. Então, a gente precisa fazer isso. Mas o importante é que mira bem no lugarzinho certinho que vocês precisam, né, ver. Aí fica super legal. Bom, agora eu vou fazer um fuchicão e vocês vão ver como que eu faço a quantidade que eu... Do jeitinho que eu gosto de encher. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui eu gosto de fazer também, né? Tô sempre com a linha de bordar. Olha só. Esse, ó. A gente vai fazer ele. Eu vou te mostrar enchendo. Porque cabe bastante plumante. A gente vai fazer ele aqui. E eu já te mostro. Então, gente, olha só. Tá aqui, né? Eu pego uma quantidade boa. Já boto aqui no fundo, ó. Que eu não gosto de fazer picadinho demais, não. Aí, esse que eu ponho aqui agora, eu vou apanhando, ó. E vou abrindo ele assim, ó. E fazendo assim. Abrindo pros lados, ó. Tá vendo? Eu gosto de colocar assim, ó. Que dá um... Fica bem perfeitinho mesmo, ó. E fica bem distribuído, né? Quer dizer, não sei se vocês fazem de outra maneira e gostam também. Olha, ótimo. Vocês é que sabem aí. Mas é só mesmo um jeitinho aqui pra mostrar pra vocês. Como é a minha forma de fazer. Eu vou sempre abrindo. Agora, a gente puxa. Aí, vê aqui onde que cabe mais. Incomoda mais um bocadinho. Precisa ser uma coisa, assim, absurda. Que é um bonitinho também ele ficar mais franzidinho. Aqui eu tô com linha dobrada, tá, gente? Pra poder ficar... Ó, eu sei que tá meio murcho, ó. Tá vendo? Então, a gente pode vir aqui. Colocar mais um pouquinho nesse lugar, assim. Enfia com o dedo, ó. Pra tirar um pouquinho. Que tava muito. Porque também não é todos os lugares. Mas, algum lugarzinho que você vê que tá mais... Né? Que não tá... Tá meio assim fazendo aquele buraco. Ó. Prontinho. Outra coisa que eu faço muito também, quer ver? A hora que a gente fecha aqui... Agora, gente, olha. Desse lado aqui, vocês vão fazer isso aqui com o dedo, ó. Ó. Aí, ele vai arredondando melhor, ó. Com o dedo pra frente, ó. A gente vai aqui, ó. Fazendo ele ficar mais arredondadinho, ó. Olhando pra vocês, assim. De frente. Tá ok? Vocês vão fazendo assim, ó. E jogando aonde a gente quer, ó. Que vai arrumando. E aqui tá arrumadinho. Olha. A nossa bolinha. Então, agora, a gente vai pregar lá. Da mesma forma que eu preguei o rosto. E que não precisei pregar com linha dobrada, tá? Na hora de pregar com linha dobrada, sabe o que acontece? Fica grosseiro. Aí, fica meio difícil na hora de pregar. Se vocês quiserem pregar assim um pouquinho tortinho, vocês podem pregar, tá? Eu tô pregando mais ou menos certo, porque eu tô achando melhor. Mas, se vocês quiserem dar uma curvinha, aí fica a gosto de vocês. E aí, agora aqui, ó. É só segurar, fazendo o mesmo pontinho e pregando assim. E a gente já vai passar pros peizinhos, viu? Porque os peizinhos vão ser realmente o charme dele ainda. Ok? Gente, dá uma mira aí, Camila. Mostra aí as meninas, olha. Os meus amores, as meninas, os meninos que estão aqui me acompanhando. Olhem só isso, gente. Olha só as perninhas aqui do lado, já todas pregadinhas. Olha que coisa mais bonitinha. Olha. As pernoquinhas deles. Eu apaixonei. Olha só. Eu queria até comentar isso com vocês, viu? Se vocês nunca fizeram nada com carapinha, façam, viu? Porque é uma delícia de trabalhar. Vale a pena, viu? Do mesmo jeito que a gente trabalha com feltro, a carapinha e o soft vale a pena. É um pouquinho mais caro, por exemplo. A carapinha é um pouquinho mais caro. É mais ou menos uns 20 a 22. Você consegue comprar no Mercado Livre, que é onde eu comprei, né? Mas é isso aqui que vocês estão vendo, olha. São detalhes, entendeu? Vocês podem colocar detalhes nas peças. Você não precisa fazer a peça toda peludinha. Não tem necessidade. Pelo contrário, eu gosto dessa mistura. Acho assim que fica fora de série. Fica muito fofo. O soft, a mesma coisa. A gente usa ele. O soft, eu acho que era R$16,90 quando eu comprei aqui na minha cidade. E o feltro tá R$11,00. R$11,50. Né? Aqui também na cidade. Então, quer dizer, é uma diferença, mas que você não vai usar a peça toda fazendo ela de soft. Você vai fazer a orelha, uma parte do rostinho. Então, você vai ali brincar com esses tipos de tecidos que você vai se encantar quando você estiver fazendo. Eu tenho certeza. Até pra... A gente tá pregando. Até na hora de pregar, você sente diferença. Então, gente, olha. Aqui tá o pezinho que a gente costurou, virou e deixou aqui, ó. É um buraquinho até aberto. Não precisa de fechar todo, não. Você pode fechar todo, não. O importante é que a gente vai fazer aquela mesma coisa. Nós vamos pregar ela toda em volta. E onde é que vai determinar o que você vai pregar? Você vai encostar. E aí, aonde você estiver vendo, olha, é o que você vai pregar. Então, aqui, ó. Eu vou pregar nessa parte daqui. Que aqui tem diferença que tá entre os peizinhos. Entre os corpinhos, né? Olha. Eu vou pregar dois aqui. Vou passar aqui pra frente. Olhem só. Por dentro aqui do que eu estiver fazendo. Do que vocês estiverem fazendo. E vou pregar aqui, ó. Juntinho. Vou pregar aqui juntinho. Ó. Então, a parte de cima, eu já preguei. Eu botei dois pontos aqui. E dois pontos aqui. Tá meio sombra, né, Mila? Assim. Dois pontos aqui. Dois pontos aqui. Então, agora a gente vai virar. Gente, olha. Olha isso. Que bonitinho. Ai, eu não tô aguentando quando eu olho. Eu fico apaixonada. Ó. E agora, vocês vão rodar aqui. Ó. Pregando essa partezinha aqui. Ela tá determinando onde você vai pregar. Onde você encosta. É o lugar que você vai pregar. Ó. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos passar pro lado de cá. Larga esse vão aqui. Tá certo? Ó. Passei pro lado de cá. Chego aqui. Começo a pegar pelo menos uns dois a três pontinhos. Até chegar aqui do lado. Pra chegar na frente onde a gente começou. Ó. Tá vendo? Olha só. Puxa, enfia um bocadinho. Vamos voltar pra cá. E vocês veem que a gente já tá aqui, ó. Naquele lugarzinho que a gente começou. Agora, eu vou chegar pra cá. Ó. Tá vendo? Então, aqui agora, vocês vão juntar aqui direitinho no lugar, ó. E dar o pontinho, ó. Vamos apertar direitinho aqui. Ó. Vamos dar duas vezes. Aí, ao invés de você dar um ou dois, pode dar juntos dois. Aí, a gente vai enfiar por aqui mesmo. Se você tiver aqui com feltro ou com soft. Que é outra coisa que vocês podem fazer. Se você estiver fazendo com tecido, pode fazer tecido e colocar os pezinhos tudo em feltro. Entendeu? Vocês podem fazer essa misturinha do jeitinho que eu comento com vocês. Não é? Então. Agora, vocês imaginem que fofurinha que isso ficou. Acho que terminei todo. Camila, tá tudo certinho no rostinho? Vê aí se tá tudo certo. Então, gente, olha. Esse aqui, então, é o nosso menino. E, aliás, o nome que a gente vai colocar nele vai ser o biscoito, viu? A gente vai ter a Babalu e o biscoito. Tá resolvido aqui, olha. Eu já inventei esse. Me veio na minha cabeça pra gente fazer o biscoito. E agora a gente vai chamar a Babalu pra cá. Porque ele tá morrendo de amores por essa menina. Sabe? Deixa eu colocar aqui agora os dois juntinhos. Que a gente tinha esse propósito de eu fazer. Eu tava doida pra fazer pra vocês os dois. Deixa eu ver se eu coloco assim bem juntinho os dois, ó. Assim, bem dando uma namoliscadinha aqui assim. Vê se tá bem assim. Camila, pra todo mundo ver os dois bem bonitinhos. Olha. E aí? Gostaram dos dois? Então. Cumpri com o desejo? Fiz pra vocês a cetopeia que vocês queriam. Tá vendo? Fiz até uma cetopeia macho. Nem sei se existe, viu, gente? Olha, eu nem sei se existe. Mas sempre tem o macho e a fêmea. Então tá aqui o macho, o biscoito e a fêmea Babalu. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser pra vocês gostarem muito. Tchau. Tchau. Tchau.